Fala galera, aqui é o Abdi, hoje estou trazendo pela primeira vez no canal esse jogo chamado Angry Worms.io Eu não sei como que eu descobri esse jogo, eu tava mexendo, procurando jogos.io pra mostrar pra vocês Do nada eu achei esse jogo, cara, muito parecido com o Warmate, muito parecido com o Slitter Fui jogar e achei ele legal demais Tem pouca gente que joga? Tem pouca gente que joga, mas esse jogo tá crescendo E mano, ele promete demais Seguinte, aqui eu venho em skins e eu posso escolher várias skins As cores, muda mais as cores e a carinha dela, o sorriso, essas coisas Vamos escolher, deixa eu ver, uma skin maneirona pra gente Algumas skins estão trancadas, eu não posso escolher E pra eu escolher elas eu preciso passar alguns objetivos aí que tem durante o jogo Vamos escolher uma skin maneirona, deixa eu ver Eu gostei dessa vermelhona aqui, bora selecionar ela Aqui em Room Size você escolhe o tamanho do teu mapa Eu gosto do mapa pequeno porque eu gosto de batalhar e matar o máximo de minhocas possíveis Chega de enrolação, não se esqueça que o link do jogo tá na descrição Bora dar um play e bora jogar Seguinte, então antes de começar a partida aparece os objetivos Eu tenho aqui sobreviver por 2 minutos, ganhar mais de 100 gramas de massa Matar 10 minhocas, alcançar o level 10 E vou passando esses objetivos e conseguindo cada vez mais objetivos, beleza? Então eu tenho que matar 10 minhocas e alcançar aí o level 10, no mínimo, o level 10 aqui no jogo Chega de enrolação, bora dar um play Começando aqui galera, seguinte, são os mesmos controles do Warmate.io, do Slither.io Você controla a minhoca com o mouse e dá o dash apertando o botão esquerdo do mouse Seguinte, a minha massa é contada em gramas, cada um que eu pego aqui eu aumento uma grama E se eu matar uma gigantona e eu pegar toda a massa dela, eu vou crescer muito, muito, muito Igual lá no Warmate.io Esse jogo aqui é bem difícil, parece que é mala, morreu gigantona Caraca, ai caraca, vira, vira A tela é bem perto É meio difícil manusear, morreu outra gigantona aqui e tem alguma querendo me circular Bora pegar aqui, tô crescendo, tô com 30 gramas Lembrando que o objetivo que a gente precisa alcançar é chegar em décimo lugar e matar 10 minhocas Não sei quantas minhocas eu matei, só sei que eu tô aqui de boa, cara Tô crescendo, nesse jogo aqui a gente não cresce tão rápido, igual lá no Warmate, não tem aquelas poções maneironas Mas o gráfico dele é bem legal, muito legal mesmo, parece muito com o Warmate Caraca mano, já tô em segundo lugar, que que é isso? Cresci muito rápido, velho Tô em primeiro lugar Mano Cresci muito rápido, 62 gramas em primeiro lugar E pra vocês perceberem como que eu não fico tão grande, ó Tô em primeiro lugar e tô com isso daqui só de tamanho, cara Não fica tão grandão Se eu correr eu perco bastante massa, então vamos esperar um pouquinho pra correr Só quando eu achar outra minhoca, quando eu ver que eu vou conseguir matar outra minhoca Eu corro E você amiguinha? Vamos tentar matar essa amiguinha aqui, galera Virar aqui, ó A gente tenta entrar na frente dela, morreu Ha, ha, morreu Pega, 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 pega Pega tudo da massa dela, desvia pra cá Não! Ai, caraca, morri! Morri com 71 gramas em primeiro lugar Bora voltar Vamos mudar de skin aqui e vamos colocar outra cor, cara Essa cor azulzinha aqui é maneirona Bora dar um play e bora jogar Caraca, morreu um gigantono do meu lado Pega, 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 pega Pelo amor de Deus, não é só normalmente que eu tenho sorte Aqui também eu tenho sorte Morreu uma gigantona do meu lado Quando eu nasci Peguei toda a massa dela E já estou aqui de volta com 24 gramas, cara O cara tá com 102 gramas gigantão E eu vou crescer, vou tentar chegar aí pra passar ele, beleza? Morreu outra gigantona aqui Vamos pegar toda a massa dela Boa Tô com 35 gramas e tô querendo matar uma gigantona Sai com 50 Matei! Oh! Caraca, mano Vira Pera, achei que tinha morrido ali, não morreu Tô com 41 Tô com 44 gramas E tô em sexto lugar Sempre usando aí nossa tag AB, fechou? Aí a gente já olha ali no mapa Vê que tem bastante gente jogando E vamos tentar achar aí o primeiro, o segundo, o terceiro lugar Pra gente matar eles, beleza? Nunca se esqueça que o link do jogo tá na descrição Se você quiser jogar, desce na descrição Clica lá que você vai ser redirecionado Diretamente pro jogo que vai jogar, beleza? Morreu uma gigantona aqui Já pega a massa dela E tô com 57 gramas em sexto lugar E você, meu amiguinho? Opa! Mano, tô querendo matar alguém aqui, hein? Morreu Ha, 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 ha Seus biogs são muito bestas, cara Seus biogs são muito bestas, cara Tô em quarto lugar 68 gramas Tô gigantão E, mano, já já a gente chega em primeiro lugar Morreu outra aqui Bora pegar Opa Opa O que é isso, cara? Ah, mano O que é isso, cara? Terceiro lugar Eu tentei meio que usar o bug do armate Mas esse jogo aqui nem tem o bug do armate Vamos mudar de skin E vamos para a próxima partida Deixa eu ver, cara Essa daqui é maneirona, hein? Bora dar um preco Caraca, o bug do que eu tô no? Pega, 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 pega Beleza, galera Já tô aqui de volta E tem umas mel querendo me matar, hein? Cê é louco, mano Ha, ha, ha Tô com 18 gramas Peguei massa Usei aí um pouco Já perdi toda a massa que eu peguei Caramba, velho Vamos pegando aqui Parece um gigantão E eu tô querendo matar ele E você, cara? Caraca, ele quase morreu Olha aqui um monte de massa Pega Pega, pega, pega E parece uma coisa que eu tô percebendo É que eu não posso correr Pra pegar massa Se eu correr Parece que eu não consigo pegar ela E, meu Estranho isso Bem estranho isso Mas é uma coisa que eu percebi Opa Morreu, morreu Pega, pega, pega Já tô em quarto lugar Quarto lugar Com 51 gramas de massa Mano, não é gigantão Mas já é quarto lugar Você vai me... Caraca Que que é isso, mano? Morreu aqui Bora pegar aqui E seguinte, galera Se você assistiu o vídeo até aqui Se você tá gostando desse jogo Comenta aí embaixo nos comentários Minhoca brava Por que minhoca brava? Mano, olha isso Olha a cara dessa minhoca, velho Que cara de brava, mano E o nome do jogo mesmo é Angry Arms Que quer dizer minhoca brava Então comenta aí embaixo nos comentários Minhoca brava Fechou? Que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui E eu vou dar aí um super likezão aí no teu comentário Fechou? O ruim desse jogo aqui é que a gente não pode correr muito Correr e perder massa Eu não gosto disso, cara Eu odeio isso Correr e perder massa Eu acho que não tinha que ter esse negócio de correr e perder massa Você corre a hora que você quiser, mano Mas o gráfico é muito lindo O link do jogo tá na descrição Então clica lá Bora jogar comigo, beleza? Se você não conhece o meu Discord É o segundo link da descrição E se você não conhece o meu Instagram É o primeiro link da descrição Se você quiser entrar lá no meu Discord Eu sempre aviso quando eu for jogar Fala assim, galera Eu vou começar a jogar agora Todo mundo entra Que eu vou mandar salve pra todo mundo Daí a galera entra Eu mando salve É bem legal Se você quer participar aí dos meus vídeos Entra lá no meu Discord Fechou? Estou em segundo lugar Estou em terceiro lugar 70 gramas Mano, estou querendo matar alguma gigante Que está difícil, hein? Você, amiguinha Opa Eita Ah, não O que é isso, cara? Morri Morri em terceiro lugar Velho Tenho que escolher outra skin Será que eu já posso comprar outras skins? Deixa eu ver Locked Eu tenho que alcançar pelo menos 4 objetivos Pra conseguir desbloquear aquelas skins Eu vou com a minha skin vermelhinha Porque foi ela que me deu sorte Bora jogar Eu vou no mapa médio Beleza Estou aqui de volta E a minha mãezinha aqui Com a skin igual a minha Está aqui, cara Só estou esperando ela Morreu Caraca Eu ia falar que estava esperando ela morrer Ela morreu Pega, 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 pega Estou com 31 gramas de massa E ainda não estou no rank Estou quase no rank Tem bastante gente jogando Aqui no mapa médio Parece que mais gente joga E depois que eu morrer nessa Depois que eu chegar em primeiro E morrer Porque com certeza Eu vou chegar em primeiro E eu vou pro mapa grandão Beleza? Pro mapa gigantão E você, mano? Você está querendo me matar? Ui Caraca, mano Desviou muito rápido Eita Essas bichinhas Joga bem Você é louco, velho Está até difícil matar elas É mais difícil do que matar Normalmente Quando você está gigantão Você tem que ter Um milhão de massa Igual ao normalmente E quando você corre Você não perder muita massa Que o jogo fica legal Bota aí Quanto de que eu estou Ai, caraca, pega Pega, 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 pega Já vi um cara Pegou tudo na minha massa Aqui, velho Caraca, mano Morreu Vou ficar em primeiro lugar Primeiro lugar 62 pontos Você é louco E olha como eu fico pequeno No primeiro lugar, mano Eu tinha que estar gigantesco Do tamanho do mapa E não Eu estou bem pequeno Mas estou em primeiro lugar E, mano Vou tentar chegar a 100 gramas 100 gramas Olha que minhoca brava, velho Olha a cara dessa minhoca Muito engraçada Não se esquece que o link do jogo Está na descrição Clica lá E vem jogar comigo, cara Vem jogar comigo Entra no meu Discord Que eu vou avisar Quando eu vir jogar esse jogo Para todo mundo jogar comigo Fechou? Mano, eu não quero correr Se eu correr Eu perco muita massa Isso que é ruim Nesses joguinhos aqui No iswar.io Que eu gravei um vídeo Aqui no canal Até tem meu vídeo Lá no jogo Tudo Os caras divulgaram Cara, você corre Você perde muita massa Isso é chato, cara Eu não gosto disso Eu gosto de correr E não perder massa Aqui você perde muita massa Olha lá Uma pequenininha Me matou Que que é isso, cara? Vamos no mapa grandão Vamos escolher outra skin Deixa eu ver Estou louco, mano Olha que skin maneirona Essa aqui mesmo Bora dar um play Bora jogar Opa Morreu Nossa, vamos pegar tudo Vamos pegar tudo Não vamos correr Se não a gente perde muita massa Mano do céu Olha isso Olha o tanto de massa 49, 50, 60, 62 Vão pegando tudo Estou ficando gigantão, velho Que que é isso? Será que eu vou bater meu recorde? Eu acho que meu recorde é 90 e pouco Estou com 83 gramas O quarto lugar Gigantesco E você, amiguinha? Olha, para vocês verem que não morre Que engraçado isso, né, velho? Você bate na borda E você acaba desviando E não morre Desvia sozinho Igual o computador, cara Desvia sozinho E você, meu amiguinho? Ah, ah, ah Mano Galera, é o seguinte, mano Desisto Cheguei a, sei lá Quase 100 gramas Consegui ficar grandinho aqui nesse jogo Cheguei várias vezes em primeiro lugar Esse jogo é muito legal Eu recomendo muito ele O link está na descrição Vamos jogar junto aí Que ele é demais Galera, é o seguinte Muito obrigado por assistir E não se esqueçam de comentar Nossa palavra secreta Aquele abraço Valeu E tchau E tchau